Bem-vindo ao nosso canal. Por gentileza, deixa seu like e inscreva-se no nosso canal. Veja como ficou os grupos na Libertadores 2024. A fase de grupos da Libertadores começa na primeira semana de abril, com jogos entre os dias 2 e 4. A última rodada será entre 28 a 30 de maio. A final da Comebol Libertadores de 2024 será em Buenos Aires, na Argentina, mas o estádio ainda não foi divulgado. A partida está marcada para o dia 30 de novembro. Esse formato da decisão em jogo único começou em 2019. Mais informações nos links colocados na descrição desse vídeo. Veja a seguir como ficou os grupos. Deixe comentário nesse vídeo qual ou quais times são favoritos na sua opinião. Música Música Obrigado por ter assistido o nosso vídeo até aqui. Por gentileza, deixe seu like e inscreva-se no nosso canal. Sua ajuda é importante para o crescimento do nosso canal. Compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Deixe um comentário para incentivar nosso trabalho nesse vídeo. Veja seguir sugestões de vídeo para continuar assistindo no nosso canal.